Eu preciso saber qual item você excluiria do jogo No vídeo de hoje mais cedo eu perguntei qual item que você mais gosta do jogo Que você não joga sem ele Muitas pessoas já respondeu E agora eu preciso saber qual item você excluiria, cara Mano, que aquele item não faz nenhuma falta pra você Deixa nos comentários pra mim, mano Mas deixe nos comentários mesmo, cara Que eu tô vendo tantos comentários que eu quero fazer negócio da hora depois Mas eu preciso da resposta de vocês Fala, família! Tudo bem com você? Eu sou Okara Comum E seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família, é o seguinte, mano Eu não curto esse negócio de chip aí no Zuba, tá? Mano, ficar chipando aí os personagens Eu não curto, tá? Eu não curto mesmo Porém, mano O Zuba tá fazendo um evento legal, certo? Que eles tão chipando a Shelly com o Leroy E é o seguinte Quem jogar esquadrão com esses personagens Somente esses personagens E ganhar a partida Pode tá participando aí de um concurso deles E ganhando até 30 mil moedas no Zuba Certo? Então eu resolvi fazer aqui esse desafio aqui com o pessoal do Telegram Então se você quiser, mano, jogar comigo Eu sempre falo, mano Entre no meu grupo do Telegram O grupo do Telegram está na descrição desse vídeo, mano Então entre no grupo do Telegram Que você será muito bem-vindo Vai poder estar jogando comigo E fazer aqui alguns outros desafios que tiver, mano Eu sempre jogo com o pessoal do Telegram, mano Então entre no meu Telegram Se inscreva no canal Se por acaso você ainda não for inscrito E mano Eu tô falando pra vocês Muito obrigado a todo mundo que está compartilhando, tá? Quem tá compartilhando Vocês tão me ajudando muito, muito demais E se você nunca compartilhou a live, cara Compartilha a live com um amigo seu, cara Faça isso, cara Porque além do like ser importante O compartilhamento também é Então vamos aqui Eu tô aqui com o pessoal do Telegram, mano Tô aqui com o William, o Cauê O Rian e o Pedro, mano Será que o Pedro não tem a Shelly? Eu preciso de duas Shelly pelo menos, cara Duas Shelly pra ficar bonito aqui Ah, ele não tem a Shelly Então eu vou ter que expulsar ele Infelizmente, cara Bora lá, família Tamo aqui, ó O Pedro entrou com o Larry dele mesmo Porque o Rian fez a boa, cara O Rian é humilde pra caraca, ó O Rian fez a boa E trocou o Larry dele pro Machery, cara Caraca Ele é muito gente boa, o Rian, mano Curto demais o Rian O Rian é gente boa, mano Vamos lá, pegar aqui, ó Matar Boa, boa Mano, o objetivo é ganhar a partida, tá, família? Precisamos ganhar a partida Pra poder tirar o print E mandar lá no formulário, tá, mano? Pra poder tá concorrendo Às 30 mil moedas, tá, mano? Calma aí, calma aí Vem cá, vem cá Vem cá, filho Vem cá que tu vai tomar Corre não Opa, opa Corre não, corre não Corre não Nossa, que demora pra carregar as armas Ah, mano Tô pra pôr minha kill, mano Tô pra pôr minha kill, mano Tá Vamos matar geral aqui Nossa, eu vou morrer Eu vou morrer Nossa senhora Matei Matei Vem cá Vem cá, seu papador de kill Cadê você? Cadê você, seu papador de kill? Nossa, minha arma Tô demorando muito pra carregar Nossa, cara Nossa, tá, tá Deixa eu salvar o rinho Deixa eu salvar o menino lá Tá todo mundo caído Nossa, eu tô sendo Enfibrilador Agora vai dar ruim Não, não Morreram Morreram Poxa Poxa Não foi dessa vez, família Não foi dessa vez Mas na próxima tentativa A gente vai conseguir Bora lá, família Mais uma tentativa Daquele jeito Nossa senhora Começou como? Bugando Começou bugando Vamos lá Precisamos ganhar A partida, tá, mano Precisamos ganhar Isso que eu quero Eu quero ganhar Vamos pegar aqui uma arma Pelo jeito Já vamos procurar Os inimigos Opa Cadê? O pessoal anda Anda longe, mano Aí quebra as pernas, mano Ô, Cauê Pô, Cauê Pô, Cauê Ajuda nós aí, Cauê Fica perto Tu é o nível mais baixo, filho Tu é o nível mais baixo, cara Tu faz isso E atrapalha nós Pegar aqui os kits Pegar aqui os kits Bora correr, bora correr Obrigado pelo kit Nossa, que negócio Que pegou fogo, família Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo Manda aquela dancinha básica Manda a dancinha básica Aqui, feio Saba na cara do inimigo Faz tempo que eu não faço Saba na cara do inimigo Boa, boa, boa Matamos em geral Matamos em geral Matamos em geral Cadê você aí, vem Boa, Matamos Vamos sair do fogo Vamos sair do fogo Boa, vou pegar aqui Pã Boa Boa E ó Boa Agora vai ser a vitória Vai ser a vitória Que todo mundo queria Não, mano Não Mata essa Betsy Pelo amor de Deus Mata essa Betsy, cara Mata a Betsy, mano Pelo amor de Deus Mata a Betsy William me salva, cara Me salva, por favor Ah, uso o casco, Rian Boa, menino Boa, caraca Meu coração foi a mil, mano Boa Parabéns, Rian Parabéns, Cauê Parabéns, Will Parabéns, Pedro, mano Caraca, que top, cara Que top, que top, que top Que top Obrigado, mano Obrigado Caraca, mano Meu Deus do céu Que que foi isso, mano Que que foi isso Eu não acredito, cara Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Mas é isso, família Muito obrigado Você que assistiu o vídeo Até aqui Se você quiser fazer esse desafio Eu vou deixar o link Na descrição Pra você poder enviar O seu print Lá da sua vitória Certo Eu vou deixar também O Twitter oficial Do Zuba Com as informações Que você precisa saber O que você precisa fazer É só você clicar no link Tu vai direto pra lá Junta seus amigos E participa Tu pode entrar lá No meu grupo Do Telegram Pra poder encontrar amigos E fazer aí Esse desafio com eles Tá Agora eu tô indo nessa Valeu Falou E fui